Olha que violão bonito, e é um trabalho da Mara Morelli, de São Paulo, grande artesã brasileira, que nos fez de presente, é uma coisa levinha e tal, é uma coisa muito bonita, é um violão simbólico, mas é muito bonito porque é feito à mão, feito de tecido, bem levinha e tal. E ela fez também mapas do Brasil, mandou para a gente, então a gente costuma mostrar esse trabalho porque ele faz parte do nosso cenário, divulgar inclusive o cenário através desse trabalho bonito dos artesãos brasileiros, do Brasil inteiro, esse é um violão, vamos ver se ele está afinado. Tu não te lembras da casinha pequenininha, onde o nosso amor nasceu. É só que não sou eu que vou cantar não, a Rádio Romã, a rádio mais romântica do planeta, apresenta para vocês agora, vindo diretamente de Diadema, os Ceresteiros de Diadema, São Paulo. Aplausos. 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 Tu não te lembras da casinha pequena, onde o nosso amor nasceu. Tu não te lembras da casinha pequena, onde o nosso amor nasceu? Tinha um porqueiro de lado E coitado de saudades Já morreu Tinha um porqueiro de lado E coitado de saudades Já morreu Tu não te lembras das juras e perjúrias Que fizeste com fervor Tu não te lembras das juras e perjúrias Que fizeste com fervor Daquele beijo demorado Prolongado que cegou O nosso amor Daquele beijo demorado Prolongado que selou O nosso amor Prolongado que cegou O nosso amor Daquele beijo demorado Prolongado que selou O nosso amor O nosso amor E daqui a pouquinho Tem muito mais Músicas de Seressa Pra gente lembrar esse tempo tão bonito Essas músicas tão bonitas E tão pouco valorizadas Que é essa música de Serenata Que há muito tempo ninguém faz mais Serenata, né? Seresteiros de Diadema Daqui a pouco pra vocês Com bastante Aplausos Aplausos Aplausos